Convido para o seu pronunciamento, vereador líder da bancada do PT, vereador Jefferson Forrest, que dispõe de cinco minutos e passa os trabalhos ao vereador presidente, vereador Wanderlei Paulo de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha no plenário ou que nos acompanha pelos veículos de comunicação da Câmara Municipal. Peço à TV Legislativa que coloque as imagens do doutor Gustavo Meirelles Ruiz Dias, titular da 14ª Promotoria de Justiça da nossa comarca, que atua na área da moralidade pública. ... a Câmara de Vereadores. Ontem conversava com um vereador no corredor do fórum e ele me perguntava o seguinte, com relação aos fatos que estão sendo investigados pelo Ministério Público, o senhor acha que é importante a CPI para apurar isso também? Olha, a relevância da investigação por essa casa cabe a ela fazer. Mas eu acho que todo mundo tem que investigar. Eu acho que a investigação é bem-vinda. Não só o Ministério Público, os autos estão lá à disposição e se a Câmara entender que tem que investigar, pois bem, é mais um órgão a fazer uma análise isenta dos fatos. É mais tranquilo para o Ministério Público ter alguém que investigue. de forma paralela e que nos auxilie a chegar a uma conclusão sobre determinados fatos que são importantes e todos nós sabemos o quanto para a sociedade de Blumenau. E agora? E agora, senhores? Falei a frase do poeta quando apresentei o primeiro requerimento da CPI, que foi com três assinaturas, com apoio do presidente, mas com as três assinaturas. E agora? Falei que o poeta citava que o mar dividiu os homens dos meninos. Senhores, reformulamos o requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito que há 13 anos, a de oscosta, essa casa não tenha coragem de implementar. Há 13 anos. Há 13 anos atrás, a Câmara Municipal da nossa cidade abriu a última Comissão Parlamentar de Inquérito, que é comum, é normal, em qualquer parlamento do mundo. É um instrumento de fiscalização, é um instrumento, é uma prerrogativa parlamentar. A Comissão Parlamentar de Inquérito não tem bicho-papão nenhum. Senhores, apresentamos o requerimento da Comissão para as obras de fiscalização da margem esquerda, onde o prefeito João Paulo Clano Bing, o secretário Alfredo Balistieri, via dispensa de licitação, por inexigibilidade, contrariando o parecer da Procuradoria do Município, contratou a Zenit Engenharia, pagou um milhão e meio de reais para dois engenheiros fazer a fiscalização, a fiscalização da obra. Uma obra que a princípio era para custar 10 milhões, a fiscalização é um milhão e meio, senhores. Então, olha, nós já argumentamos demais aqui nessa casa. Eu estou cansado. Estou cansado e vou confessar para vocês, nobres vereadores. É frustrante. Não para os vereadores que têm ligação com esse prefeito. Vocês estão no papel de vocês. Para os vereadores do governo. Para os vereadores do governo, senhores. Pelo amor de Deus. Por que não querem investigar? Não vão para a imprensa amanhã dizer que a investigação vai atrapalhar o Ministério Público. Por favor, não façam isso. Não se prestem esse papel. Não vão para a imprensa amanhã dizer que a investigação vai impedir que os recursos venham, que o João Paulo vai ficar brabinho e não vai mandar recursos para a cidade. Os convênios estão assinados, senhores. Então, por quê? Por que não querem assinar? Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema, senhores? Expliquem isso. Eu acho que é interessante. E não adianta dizer terça-feira vamos assinar. Terça-feira vamos assinar. Nós já apresentamos o requerimento há quanto tempo atrás? Reformulamos o requerimento? Então, olha aqui, é melhor dizer. Nós não queremos assinar ou porque temos medo, medo, ou porque talvez o rabinho de alguém esteja preso. Então, senhores. Apropriação em débito, artigo 168 do Código Penal. Formação de quadrilha, 288 do Código Penal. Corrupção passiva, 317 do Código Penal. Endividamento sem causa, lei 10.028. Fraude e licitações, artigo 335 do Código Penal e artigo 90 da lei 8666. Senhores, vamos investigar, pelo amor de Deus. Vamos investigar. Não vamos passar essa legislatura aqui em branco. Mais uma legislatura que não tem coragem de instaurar uma comissão parlamentar em inquérito. Senhores, por favor. Eu aguardo a manifestação dos vereadores do governo. Por favor, expliquem por que, mesmo reformulando o requerimento, veio com as assinaturas aqui do vereador Adriano, do vereador César, e também, se acaso for necessário, o presidente vai assinar. Eu peço para os senhores, essa CPI é para durar 20 dias. Vamos botar aqui para depor o ex-prefeito, o ex-secretário, explicar por que fraudaram a licitação. Para onde foi o dinheiro? Será que foi para a campanha do Jean Kuma ou será que foi para o bolso de alguém? Então, senhores, o que é isso? Vamos investigar. Seria isso por hoje, senhor presidente. Obrigado.